Novidade a respeito de Andressa Suíta e Gustavo Lima. Uma amiga contou um pouquinho dos bastidores de como é que está a relação dos dois e diz que o Gustavo vai ter que rebolar para conseguir a Andressa de volta. É o que mostra essa matéria publicada pelo SAC TV Prime e assinada pela Beatriz Caroline. Já já trago todos os detalhes para você, mas antes, eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações e dar o seu joinha. Você ainda pode me seguir no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges, sempre um prazer. A gente acompanhou aqui, né, essa família que está se reencontrando. Gustavo Lima já deu algumas entrevistas para o Léo Dias, confirmando que está tentando aí conversar melhor com a Andressa, mas que ainda é cedo para falar em uma volta. E essa amiga aqui ligada ao casal, ela dá justamente com esses detalhes. Olha só. A matéria do TV Prime fala o seguinte, né, que uma amiga ligada a modelo disse o seguinte para o jornalista Léo Dias, que não será fácil ao sertanejo reconquistar a ex-mulher. Olha só. O Gustavo terá de rebolar para ter ela de volta. E parece que ele está rebolando, né, porque pelo que a gente está acompanhando, a cada dia que passa, essa interação dos dois fica ainda mais próxima. Eu estava viajando, fiquei alguns dias em Fortaleza, muita gente mandando coisa do Andressa e do Gustavo lá no Instagram, no arrobajornalistafernandoborges, de coisas como ele curtindo os postos dela, ela curtindo os postos dele, ou seja, a relação dos dois agora está ainda mais próxima. Será que vai haver realmente a reconciliação total? Ou esse retorno vai ser mais um retorno de amizade? Você que está aí do outro lado pode responder nos nossos comentários. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.